Fala turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero te revelar qual que é o melhor IPTV de 2024, qual que é o melhor IPTV do momento. Eu sei que tem muita gente que pesquisa sobre esse tipo de assunto, pra conseguir realmente ver filmes, ver séries, ver canais abertos, ver canais fechados. Tem muita gente que quer saber também se existe um aplicativo IPTV, algum serviço IPTV gratuito que seja de qualidade. Então recomendo que você assista esse vídeo aqui até o final, ok? Porque eu vou te passar as informações importantes sobre esse tipo de assunto, qual que é o melhor IPTV aí do mercado. Basicamente tem muita gente que acaba sofrendo com IPTV e assim pessoal, é meio que normal, ok? Porque tem muita gente que não pesquisa muito sobre aquele aplicativo que vai estar utilizando, sobre o serviço que você vai estar utilizando futuramente, ok? Eu aqui já comprei diversos aplicativos e sempre estou comprando aí todo mês pra mim estar testando e trazendo vídeos aqui pra vocês, ok? Infelizmente tem muita gente que acaba comprando serviço na internet, na onde paga mensalidade. Cerca de 90% dos aplicativos que você compra, que tem no mercado hoje, você paga mensalidade. E isso é um problema, porque você fica refém do aplicativo, ok? Tem gente que paga 30, 40, 50 reais por mês, que no ano, isso pode facilmente passar dos 500, 600 reais por ano. Então é muito caro. Então nesse vídeo aqui eu vou te passar um aplicativo que na minha opinião tem o melhor custo-benefício de 2024 pra IPTV e que na minha opinião também é o melhor serviço IPTV de 2024. Eu estou falando do GoldCardTV. O GoldCardTV, ele é um aplicativo barra lista, ok? Na onde você consegue utilizar esse aplicativo em qualquer dispositivo, seja em TV Box, televisão, computador, celular, notebook, todos os aparelhos de iOS e Fire Stick. Então esse é um grande diferencial do GoldCardTV em relação a outro tipo de serviço. Porque tem serviço que você compra e que só funciona em televisão e celular ou em computador. Mas a maioria não vai funcionar, por exemplo, em TV Box, em Fire Stick. Já o GoldCardTV, ele funciona em todos os aparelhos, em todos os dispositivos. Em relação a conteúdos, o GoldCardTV tem algo em torno de 40 a 50 mil canais. Tem filmes e séries atualizados lá. Então, por exemplo, um filme que sai no cinema, vai sair também no GoldCardTV. Eu achei um filme recentemente chamado Deadpool Wolverine, que é um filme que muita gente tem comentado. Saiu no cinema, menos de uma semana já saiu no GoldCardTV e eu achei com uma qualidade muito, muito boa, ok? Séries também, sai na Netflix, na Amazon, na HBO, sai no GoldCardTV. Lá tem todos os canais de futebol, então você que torce para algum time de futebol é fanático. Você vai encontrar conteúdos de futebol lá, todos os principais conteúdos de notícias também vai ter, novelas. Tem até mesmo um canal adulto para você que gosta de ver esse tipo de conteúdo e tudo atualizado. Então, em relação a falta de conteúdo, você não vai sofrer. E o preço também, pessoal. Porque o preço do GoldCardTV é muito, muito barato. Ok? Muito barato mesmo. Você paga no GoldCardTV uma única vez só. Uma única vez. Então, você não tem essa possibilidade de você pagar mensalidade, que é o que acontece em muitos serviços e aplicativos hoje no mercado. Então, o preço médio do GoldCardTV sai por R$147,00. Às vezes está em promoção. Então, é sempre bom você estar acompanhando o site oficial deles. Eu vou deixar o site oficial logo aqui embaixo, ok? O site oficial do GoldCardTV vai estar logo aqui abaixo. Entra aqui abaixo e você vai encontrar o site com os melhores preços, ok? Tem muita gente que, infelizmente, acabou comprando o GoldCardTV em sites errados. Então, é muito importante que, se você for comprar realmente um aplicativo, que, na minha opinião, é o melhor aplicativo, o melhor serviço IPTV de 2024, é o GoldCardTV. Então, pense bastante antes de você comprar em outro site falso, ok? O site oficial está logo aqui abaixo. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se você está procurando algum serviço, algum aplicativo ou lista, o GoldCardTV pode, sim, ser uma solução ótima para você, para você que quer pagar mais barato em aplicativos na internet. Então, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E qualquer dúvida que você tiver em relação ao vídeo, só deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E fui.